Ei, só DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho A novinha tá com medo, porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual Só pegar buceta e encaixar ela no meu pau Só pegar buceta e encaixar ela no meu pau Só pegar buceta e encaixar ela no meu pau Só pegar buceta e encaixar ela no meu pau Só pegar buceta e encaixar ela no meu pau Essa, 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 minha linda tá louca e quer fazer puta aqui Quem mandou-os? Quem mandou-os? Quem mandou-os? Quem mandou-os? Quem mandou-os? Ei, só DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho A novinha tá com medo, porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual Só pegar buceta e encaixar ela no meu pau Só pegar buceta e encaixar ela no meu pau Essa, essa, minha linda tá louca e quer fazer puta aqui Quem mandou-os? Quem mandou-os? Quem mandou-os? Quem mandou-os? Quem mandou-os? Esse jeito minha, essa, ela solta na pica Rebala na pica, de contra na pica Que ela é dela? Que ela é dela?